Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Frater Paulo. Pessoal, eu vou mencionar para vocês aqui um acontecimento que aconteceu comigo nesse sábado passado, uma experiência real de magia mental ou cocriação ou visualização, que é muito importante no desenvolvimento do magista. O que aconteceu? Sexta-feira eu recebi um pedido de uma consultoria de aula, que eu sou formado, sou engenheiro eletricista, tenho formação superior de engenharia elétrica e eu dou consultorias e dou aula em cálculo e disciplinas de engenharia elétrica. Aí um colega meu da faculdade, lá que ainda está se formando, eu fui dar uma consultoria de aula para ele numa disciplina de engenharia elétrica. Aí eu preparei a aula na sexta-feira e sexta-noite eu mentalizei todo o trajeto e o que eu queria que acontecesse até eu chegar na casa dele, dar aula para ele e retornar para minha casa. Então, sexta-feira eu preparei a aula, tudo certinho, né? E na sexta-noite eu mentalizei que eu iria acordar, eu queria acordar tal hora, né? Sete horas da manhã, que eu queria pegar uma perua, um transporte que eu não demorasse muito no ponto, que viesse rápido a perua, né? O transporte, o ônibus e que não tivesse muito cheio o ônibus, né? Um sábado, né? Então, tudo isso foi mentalizado sexta-noite para sábado de manhã, dez horas eu estar na casa dele, dando aula para ele particular lá na casa dele. Então, acordei sete horas, mentalizei que eu queria pegar um ônibus vazio e eu não percebi o meu celular, ele estava carregado 50% de carga e também mentalizei que eu queria sentar num local onde tivesse uma tomada para você conectar o seu celular, para você carregar. Nesses ônibus, os ônibus modernos, né? Hoje tem carregadores, né? Tem plugs, plugs para você fazer carga de celular. Mentalizei também isso e que chegasse num ponto combinado lá, que eu ia chegar num ponto de um certo, certo ponto do trajeto, eu ia parar lá, descer e esperar ele me pegar de carro para poder, podermos ir para a casa dele para poder começar a aula umas dez horas da manhã e eu dei a aula para ele e voltei. Na volta do trajeto eu iria passar num terminal de ônibus para poder recarregar meu bilhete. Só que eu não resolvi, como veio um ônibus que passava direto, direto para o meu bairro, então eu evitei de passar nesse ponto de recarga e ir direto para o bairro e cheguei em casa mais ou menos umas três horas da tarde. A única coisa que eu desviei da cocriação foi que eu iria passar num local para poder abaixar seu bilhete, para poder voltar para casa. Só a única coisa que eu alterei, alterei esse meu futuro, entendeu? O restante foi tudo igual. Eu consegui acordar num sábado de manhã cedo, eu consegui pegar um ônibus que não estava muito cheio, uma perua, só que eu fui em pé numa perua. Não estava muito cheio, mas eu fui em pé. Aí passados alguns dez minutos, eu consegui sentar, levantou uma senhora, eu consegui sentar num banco, num assento, que do lado tinha o carregador. Do lado tinha o carregador do celular. Foi onde eu dei a carga no meu celular. Aí eu chegando no local de encontro, para esperar o meu colega, que ele ia me pegar de carro. Antes de eu ligar para ele, para ele chegar, na hora que eu pisei no ponto, o carro dele estava vindo. Aí você fala, parece que você está de brincadeira, né? Parece que é uma coisa... Você está de brincadeira, você está... é muita coisa dando certo. Mas, pessoal, entenda que é o poder da cocriação. Tudo pensamento é uma onda energética. Por isso que a magia começa no mental. Tudo começa no mental. Já está provado cientificamente que o pensamento, ele gera uma onda energética. O pensamento é uma emissão de energia. O ser humano é uma antena ambulante que capta energias dos planos astrais e emana. É uma estação de rádio. A gente capta frequência e emana frequência. O ser humano é isso. É uma estação de rádio biológica, físico, mental, espiritual, de captar energias, frequências e emitir energias. Radiações. Está aí a radiestesia para provar isso. Está a física quântica para provar isso. Basta você estudar um pouquinho. Pega um livro de física quântica. Pega um livro de radiestesia. De frequência. Estuda... Estudo de radiações. Só você estudar, você vai saber que isso é verdade. Entendeu? E eu realmente, no sábado à noite, eu visualizei todo esse trajeto. E, por incrível que pareça, tudo ocorreu conforme o meu mentalismo, a minha visualização. Se eu tivesse ido para abastecer o bilhete único, eu teria conseguido também ir de lá e voltar para casa. A diferença é que, quando eu pisei no ponto para voltar para casa, apareceu um ônibus que faz um trajeto direto para casa. Eu falei, puta, não vou perder esse ônibus aqui agora não, que ele já vai passar direto para casa. Porque, se eu tivesse pegado, pegou outro ônibus, eu iria para o terminal, abastecer o bilhete e voltar para casa. Quer dizer, eu ganhei até tempo. Cheguei em casa mais cedo. Então, o que eu quero que vocês entendam com essa historinha? Que o que você cocriar, o pensamento, eles materializam coisas. Então, você tem como se alterar o seu futuro a partir do seu presente. Então, para você alterar o seu futuro, o que vai acontecer algum tempo à frente. Porque passado, presente e futuro, eles acontecem intercalados. Entendeu? O seu futuro depende do seu presente. Entendeu? Mas você pode cocriar. Incrível que pareça, tudo o que eu mentalizei, visualizei, co-criei, eles foram acontecendo na sequência que eu mentalizei. Isso é muito incrível. Isso pode ser usado na magia. Quando você está fazendo uma magia de prosperidade, uma magia de amor. Até para o bem, quanto para o mal. Mas é o seu livre-arbítrio que você vai ser julgado pela energia que você está vibrando. Então, a visualização é importante. Entendeu? Muito importante. Cabe a você, magista, ter o seu livre-arbítrio e ser responsável pelo choque do retorno do que você está fazendo. Você vibra o bem, vai voltar o bem. Você está vibrando mal, maldade, vai voltar a maldade para você. Você quer destruir a vida de alguém? Quer amaldiçoar alguém? Você pode até conseguir. Mas quando voltar o choque de retorno dessa onda, meu irmão, se cuida que você vai ficar até acamado. Dependendo de tanta energia ruim que você vibrou para fazer um ataque psíquico para alguém, vai voltar. Nem que se volte agora ou volte depois, uma hora vai te pegar. É energia. Você emitiu energia, vai voltar uma resposta para você. Num eco quântico, universal, você vai acabar recebendo um choque de retorno. Daquilo que você mesmo co-cria. Para mentalismo de prosperidade, abundância. A lei da atração, ela funciona mais ou menos assim. Você mentaliza, visualiza, já realizado alguma coisa. Então, eu quero passar para vocês essa experiência que eu tive. Prática, que a magia é mental. Começa mental, na cabeça. Então, quando a gente quer alguma coisa, se a gente visualizar, mentalizar, estipular uma meta, um objetivo. Você vê cada cena como se fosse um filme, um filme fotográfico. Você, energeticamente, você tem o poder de alterar muitas coisas. Por causa da sua energia mental, né? Você altera. É incrível. Que eu consegui acordar no horário. Consegui pegar o ônibus vazio. Consegui sentar no assento que tinha o plug para carregar o celular. Cheguei no ponto lá. Antes de ligar para o cara, o cara já estava passando de carro. E para ir embora. Quando eu pisei no ponto para pegar o ônibus e para ir embora. Já passou uma perua. Então, foi tudo co-criado do jeito do roteiro que eu co-criei na minha mente. Isso aí é o poder da magia mental. Da visualização criativa. Da magia mental. Tá? Interessantíssimo também. Muito interessantíssimo. Também você pode trabalhar com mantras também, né? Mantras de prosperidade. Entendeu? Muito legal. Então, fica essa dica para vocês aí. Que é um experimento particular pessoal que eu fiz e funcionou. Cabe a você. Se você quiser acreditar ou desacreditar. Para mim pouco importa. Se você vai acreditar ou desacreditar. Eu estou passando a minha experiência para aqueles que realmente vibram com a minha energia. Vibram com a minha guerra. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, você tem o direito também de não acreditar. Magia é prática. Se você só ficar lendo um livro e não colocar nada em prática. De nada, nada você vai ser. Nada você vai conquistar. Magia é uma ciência. Uma arte. Que ela demanda de teoria. De muito estudo. E muita prática. Os resultados só vêm com a união desses dois aspectos. Magia é prática. Mais teoria. Teoria mais prática. Se você não fizer isso aí, meu. Não adianta. Não adianta mesmo, cara. Realmente. É experiência. Experiência. Tá ok? Pessoal, você gostou desse vídeo? Compartilha. Dá um like. Se inscreva no canal Neos do Eremita. Que é o canal desse homem lindo que vos falam. Que é o Frater Paulo. Esse eterno estudante das ciências ocultas. Procurando todo dia se desenvolver um pouquinho mais. Aprender um pouquinho mais. E o pouquinho que eu aprendo eu passo pra vocês. Se inscreva no meu canal Neófito do Eremita. Entendeu? E vai lá, se inscreva, compartilha. Dá um like. Manda pro seu amigo que gosta de esoterismo, ocultismo. Aciona o sininho. Dá um like aqui, ó. Pra gente dar um... Pra fortalecer. E vamos se inscrever no canal que tá com poucos inscritos. Pra gente divulgar mais essas ciências ocultas. Esoterismo, tarô, astrologia, numerologia. Magias, estudos ocultos, de ocultismo, esoterismo. Tá? E passando essa ideia aqui de magia mental pra vocês aqui. Visualização, cocriação. Muito interessante. Tá? Eu... Passando essa dica pra vocês aí. Foi uma coisa legal. Foi uma experiência tão... Tão normal. Depois que eu fui analisar. Que eu tava usando magia. Você vê a mesma coisa... Que você não tá ali consciente. Aconteceu tão natural. Que depois eu fui relatando. Pensando. Falei, realmente. Foi uma visualização criativa. Uma cocriação. De uma realidade. Né? Foi muito interessante. Tá? E fica aí a dica pra vocês. Tá ok? E quem tiver interessado em algum... Em algum... Um dos meus cursos. Só entra lá no... Entra em contato. Eu tenho bastante curso. Baratinho aí, ó. É... Meus e-book de magia. Tenho livros... Usado. Tem tarô. É... Meus e-book que eu tô fazendo. E-book de Goés. Magia Goés. E-book de... Magia prática. E-book de magia planetária. É só entrar em contato comigo aí. Tá? Pelo Facebook. Coloca o universo autérico lá. Tá ok? Eufrata e Paulo. Você vai encontrar lá. Tá ok, pessoal? Um abraço. Tudo de bom. Fica sempre a máxima, né? Que o conhecimento, ele liberta. E a ignorância, ela aprisiona. Tá ok, pessoal? Um abraço. Tudo de bom. Futuro. Paz e glória. Revolução sempre. Tudo de bom. Prosperidade. Saúde e prosperidade. Vamos que vamos. Um abraço. Tudo de bom.